Fala galera, seja todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Juninho. Galera, vamos começar o vídeo de hoje indo na mata de pinheiro e no pinhal, beleza? Que é, eu chamo de floresta 2 e floresta 1, de um crânio, de dois crânios e um crânio. Vamos estar indo lá galera, para me pegar a comida e mostrar o jeito que eu faço para me pegar a comida, né galera? Porque eu estou precisando bastante de comidas, tá? Então eu vou me preparar aqui e quando eu tiver tudo pronto aqui, a gente já se vê lá, beleza? Então galera, voltamos aqui, né? Mais uma aqui, mais uma vez, né? Peço aqui, se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você é novo, chego agora no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os vídeos aqui do canal, beleza? Se você curtir aqui, tá? Então vamos aqui, né galera? Como que eu vou fazer isso? Eu vou estar intercalando. Eu vou primeiramente, eu vou aqui nessa floresta aqui de um crânio e depois eu vou vir para cá, de dois crânios. Eu vou pegar a comida aqui, aqui vai servir para pegar os baús e aqui eu vou estar andando em volta para pegar as frutinhas de... Aquelas mais escurinhas galera, que eu esqueci o nome delas. De espinheiro. As frutinhas de espinheiro, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui, vamos estar começando aqui, já tem uma frutinha de espinheiro aqui, eu vou estar arrumando aqui e antes eu vou estar pegando... Então galera, como eu falei aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar pegando... A gente vai estar começando aqui, o vídeo aqui, né? É... pegando o máximo de comidas aqui. Aqui eu vou estar entrando aqui no meio deles aqui, ó. Para a gente chegar até no baú. Beleza? Vamos vir aqui. Perfeito. Vamos chamar eles aqui, não tem importância, né? Se eles vêm. Olha aqui, ó. Já vem o lobinho e já vamos pegar a carne dele para a gente, galera. A carne dele aqui e a pele, né? Que é muito importante para nós, né galera? Então vamos lá então. Aproveitar e abrir o nosso primeiro baú aqui. E olha aqui, ó, já veio aqui e vamos pegar a semente também. E é isso que eu vou estar fazendo. Vamos estar vindo aqui nesse amaldiçoado aqui, dar uma pancadinha nele aqui de leve. Beleza, bacana galera. E já temos aqui, ó, mais uma... Três bagas de espinheiro, galera. Lá vem o lobinho. Já vamos aproveitar e pegar. Ele não trouxe carne para a gente. Não tem importância, mas o couro também é muito importante, galera. Tá? Então galera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. E quando eu voltar, quando terminar, a gente volta aqui com vocês. Beleza? I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. I'll stay cause the flames won't burn us. I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold your hand while the plane was over Keep you on by the boring sea You meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me My darling dear, you're never here When I'm in pain, you hide and disappear Like shadows in the atmosphere Charting the stratosphere Yeah, yeah I prayed for you And kept you near And hopes you chase away my fears I'm on my own You made it so And now I'm chasing nightmares I used to run with you to the great big leaves I'll fit you when you laugh at me Hope for us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh, I'm gonna do this on my own I thought you were the one for me I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me Se inscreva no canal 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 Se você gostou dessa dica Deixa seu like Se você é novo Chegou agora Não sabe nem o que está fazendo no Youtube Perambulando no Youtube E caiu aqui E gostou Se inscreve no canal E ativa as notificação E ativa as notificações para você não perder os vídeos aqui do canal Então conto muito com esse apoio de você Conto muito com essa força mesmo E o canal E o canal agradece muito mesmo isso Então muito obrigado a todos que assistiram até o final Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu e fui E aí E aí E aí